Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de resenha. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Dissipada, da Mariah Hornbecker. Eu gostei muito desse livro, e vocês sabem disso. Eu não acho que dá pra dizer que tem spoilers nesse vídeo, porque é uma biografia, a história dela é muito real e também é muito detalhada. Sim, eu me empolguei um pouco aqui escrevendo o meu roteiro. Eu sinto que eu tô fazendo esse vídeo mais pra mim do que pra vocês, pra ser insincera. Eu preciso avisar que esse livro é sobre transtornos alimentares, esse é o foco dele, eu também vou falar sobre isso nesse vídeo. Eu decidi ser bem sincera aqui, então se você tem alguma sensibilidade com esse assunto, fecha o vídeo, siga em frente, não tem problema, vamos só. Entendeu? Se isso vai te fazer mal, não precisa assistir o vídeo. Bom, eu não sei por onde começar, então eu vou dar uma sinopse, né? Que é o básico. Nesse livro, a Mariah, ela fala sobre o seu distúrbio alimentar, sobre como ele nasceu, como ele foi crescendo dentro dela, a negação da doença, os altos, os baixos e como foi se recuperar. E como esse tipo de doença mental nunca realmente vai embora. Olha, é escrito de um jeito muito sincero, muito aberto mesmo. Você mergulha de cabeça no dia a dia dela e é quase como se você estivesse lá. Essa autora realmente escreve muito bem. Na verdade, ela é jornalista. E ela fala que foi a uma academia de escrita e etc. Tem tudo isso no livro. E dá pra ver que esses anos de estudo realmente ajudaram ela. Ela escreve muito bem, na minha opinião. Você vê o espaço onde ela tá, você consegue sentir os sentimentos. É ótimo. E você acompanha ela desde os 9 anos de idade, quando o transtorno surgiu, até os 23 anos de idade, quando ela ainda está se recuperando. E é quando ela decidiu escrever esse livro. Sim, bem nova pra escrever uma biografia. A biografia tem mais de 300 páginas. Então, acho que vocês conseguem entender, assim, o nível das... Eu não sei que palavras usar, mas as viagens que ela passou, a vida que ela teve. Como eu disse, ela escreve tão bem que você sente o cheiro do café que ela toma todos os dias. Ou do iogurte que ela demora mais de uma hora pra comer. Você realmente... A história se torna muito real. E ela explica todos os seus sentimentos. Os pensamentos por trás daquilo. A negação, como eu disse. Como ela escolhia continuar no caminho da doença, né? Mesmo sabendo que estava se machucando mais e mais a cada dia. Pelo menos pra quem já sofreu com esse tipo de transtorno. É real. E é compreensível. Eu me identifiquei muito, como vocês sabem, com algumas partes da história. E mesmo nas partes que não tinha nada a ver comigo. Algumas coisas bem intensas que ela fez. E eu acho que eu tive sorte. Eu não passei por várias das coisas que ela... Que acabaram acontecendo com ela. Ainda era intenso ler sobre isso. E ainda era emocionante. E eu ainda podia entender como a mente dela funcionava. Como ela partiu do ponto A pro ponto B. É triste, mas você acaba compreendendo o pensamento dela. Eu fiquei bem assustada também com pensamentos. Coisas assim que eu não pensava há seis ou sete anos. E que simplesmente retornaram. E ainda estão aqui. Faz mais de duas semanas que eu terminei... Faz duas semanas eu acho que eu terminei esse livro. E eu ainda lembro deles. É assustador como essas coisas realmente marcam o nosso cérebro. E o nosso comportamento. É forte? É pesado? Cultura? Essa cultura da dieta e do emagrecimento. Ela controla as pessoas de várias gerações. De um jeito realmente muito doentio. E de um jeito extremamente problemático. E é incrível como tem gente que simplesmente não percebe isso. A ponta assim de quando você... É o tipo de coisa que depois que você percebe. Se torna muito frustrante quando as outras pessoas não percebem. No livro, por exemplo, você até consegue culpar a família dela em alguns momentos. Pela pressão colocada no corpo e no peso das meninas desde muito novas. Das meninas na família dela. Ela dá muitos exemplos disso. Mas ao mesmo tempo você entende que a família dela não tem culpa de estar inserida nesse mesmo sistema. Do mesmo jeito que os nossos pais estão vivendo nessa cultura. O que acaba nos levando a esses comportamentos. Não dá pra realmente culpar os nossos pais e etc. Sabe? Não dá pra... É difícil. É complicado. É uma coisa extremamente complicada. Porque tá enraizada na nossa cultura. É tudo um trauma geracional isso aqui. É tudo coisa de gerações. Tem que tratar desde o início. Que é bem difícil cortar o mal pela raiz. Complicado. Muito complicado. Tudo que a gente pode fazer, como ela mesma diz no livro, é parar com esse comportamento e torcer pra que as outras pessoas também escolham parar e conversar com quem a gente tiver paciência de conversar sobre isso, né? Porque é um assunto bem delicado pra muita gente. E tem muita gente que envolve não só saúde no papo do emagrecimento, mas também moral. O que é questionável, difícil. Algo que eu gostei muito e eu gostaria que ela tivesse falado mais sobre. Mesmo, tipo, foi o suficiente. Ela dedicou, acho que um parágrafo ou dois pra isso. Mas eu queria que ela tivesse falado mais e mais sobre a solidão que é. A solidão de ser uma pessoa que escolheu não participar mais da cultura da dieta. Ela menciona coisas como comprar roupas ou frequentar academias. E como nesses espaços as pessoas parecem simplesmente se comparar sem parar e reclamar dos seus corpos, como se corpos fossem um problema que precisa ser resolvido. Não são. Corpos não são um problema. Ou pelo menos não deviam ser. A frase que eu mais odeio, que mais marcou a minha vida, que mais marcou a minha infância, que é até hoje. Eu fico quase, assim, realmente com muita raiva e ao mesmo tempo muito desgosto quando eu ouço alguém falar. São palavras como Ah, eu já tô comendo de novo. Ou Ah, mas em casa eu não como desse jeito. Olha só, eu tô comendo muito. Isso é muito frustrante pra mim. Muito frustrante. Sério. Comida não é o inimigo. Você precisa comer pra sobreviver. Você precisa de calorias, de vitaminas, de proteínas, de carboidratos. Você precisa disso pra sobreviver. Eu não tô falando de comer carne ou não comer carne, comer açúcar ou não comer açúcar, glúten. Não tô falando disso. Tô falando de comer. Você precisa comer pra sobreviver. Simples assim. É o básico, tá? Tanto que é algo instintivo. Ela mesma fala sobre isso. Quando você fica muito tempo sem comer, o seu corpo dá um jeito de comer, mesmo que você não queira. Ela fala sobre isso no livro. Porque é verdade. E voltando pro assunto anterior. É incrível como, mesmo eu aceitando tão intensamente o meu corpo, eu ainda me pego às vezes questionando. E se eu parasse? Só pra ver o que acontece. E se eu... Hoje? E se eu não comesse agora? Mas eu não faço isso. Porque eu sei o que vai acontecer. Porque já aconteceu antes. Do mesmo jeito que ela relata aqui. Do mesmo jeito que aconteceu já comigo. Algumas vezes. Você tem os seus dias de glória. E você fica feliz por um tempo. Você tem controle por um tempo. Mas aí as suas mãos tremem. E a sua visão não foca. E você sente frio. E aí vem aquela realização de que você não está comendo o suficiente. E é horrível. E agora, no presente, depois de já ter passado por isso, você sabe o quão horrível é. Mas você ouve tanta gente falando sobre emagrecimento. Você ouve tanta gente falando sobre o potencial problema em ser uma pessoa gorda. Que você acaba voltando pra isso. De vez em quando. E quando essa vontade vem. Esse momento de... E se eu desistisse? Sabe? Vamos só... É tão mais simples. Às vezes tudo que você pode fazer é... Deixar pra depois. Hoje não. Hoje eu não quero parar de comer. Obrigada. Agora não. Tá? E aí... Isso acaba se repetindo por um tempo. Até que você se acostuma com a ideia de... Não. Não vou parar de comer. Tá? Pronto. A conclusão desse livro. Ou a falta dela. É quase como um pequeno abraço. Em todo mundo que já passou por isso. É um momento de compreensão. É um momento assim de... Eu entendo porque você chegou a esse ponto. Eu posso dizer que tem como... Dar a volta por cima. Várias vezes. Se for necessário. Eu entendo que às vezes você vai voltar pro fundo do poço. Nós... Eu e você já sabemos que você já saiu dele. Várias vezes. E você pode sair de novo. Você consegue. Eu entendo que você não tem como... Tchau, tchau.